Olha aqui, aqui nós temos aqui uma parte dos trabalhos de Danilo, os maiores, que ele não tem um espaço lá para guardar, ele veio guardando aqui e ao mesmo tempo expondo. Olha que legal, certo? Aqui a torre Eiffel, ela deve ter assim uns 2 metros e meio de altura ou mais, um pouco, se você está vendo que ela está próxima do teto. Aqui nós temos um tocador de violino, que ele é um tocador de violino também, temos aqui o Danilo Nunes, temos aqui uma moto, um grande moto que eu já mostrei para vocês, isso é mais um trabalho da coleção dele, certo? Temos, olha, tudo, tudo bem legal aqui. Muito bem trabalhado, passou 2 meses para fazer esse trabalho, viu? Tem que ter muita paciência, mas já mostrei para vocês, olha, a roda, a segunda. Aqui, nós temos aqui, fez também aqui, ó, um robô aqui, um robô. É tudo feito no papelão, viu? É porque aqui está, pintadinho, tudo direitinho. Me diz aí, a novidade. Legal, então, tem muitos outros trabalhos deles, né? Aqui, uma grande marreta aqui, uma grande marreta. Ele tem ali, um corpo humano aqui. E aí, como é que você está, meu amigo? Só o meio aqui. Olha, que legal, né? Isso é o tal do Robocop. Bom dia, Alvo. Bom dia. Eu estou vendo. Gostei de ver vocês, não? Legal, o robôzão aqui, ó. E aí, o esqueletão. Muito legal. Então, além de outros trabalhos que ele tem, né? O cara é super dotado. Danilo Nunes, ex-aluno aqui da escola, né? Estudou por aqui e continua estudando no mundo aí. Beleza? Um músico de qualidade. Uma grande pessoa também. É importante isso. Valeu? Um abraço.